Vamos ver os resultados das quartas de final. Primeiro, a Inglaterra bateu a Noruega por 3x0. A França perdeu para os Estados Unidos por 2x1. Para mim, era o jogo mais importante nessa rodada. A Itália perdeu para a Holanda por 2x0. E, fechando, a Alemanha perdeu para a Suécia por 2x1. E aí, a questão, Vinícius, quando veremos uma seleção sul-americana disputando as quartas de final, a semifinal de uma Copa do Mundo feminina? Isso mostra um pouco também do pouco incentivo que se tem no futebol feminino, aqui no Brasil, na Argentina e nos demais países. Porque eu acho que isso demandaria um tempo, demandaria um trabalho, demandaria um planejamento, coisa que na Europa existe. Os Estados Unidos fazem isso e muito bem feito. A França, eu, por exemplo, eu esperava que a final fosse Estados Unidos e França. Não agora, mas certamente foi um grande jogo, foi uma grande partida. Então, tem que haver esse trabalho, tem que haver esse trabalho de base, esse incentivo, essa procura por jovens e boas jogadoras. Assim que isso acontecer aqui, o Brasil vai crescer. Lógico, é um trabalho que demanda tempo, mas eu acho que isso vai acontecer, os incentivos vão surgir e aí sim o Brasil pode chegar mais longe, a Argentina pode aparecer também, Chile, Uruguai e outras demais seleções, que no futebol masculino já tem um destaque mundial. E o pessoal que estava apoiando as meninas na seleção, dá para acompanhar também no brasileiro. A Cristiane está no São Paulo, a Tamires, lateral esquerda, fechou com o Corinthians. Então, dá para continuar apoiando. Tem outras meninas no futebol brasileiro, vamos continuar apoiando sim o futebol feminino. Falando nisso, vamos ver os confrontos, então, da semifinal da Copa do Mundo do Futebol Feminino. Na terça-feira, quatro horas da tarde em Lyon, tem Inglaterra e Estados Unidos. E na quarta-feira, no mesmo horário, também em Lyon, Holanda e Suécia. Qual vocês acreditam que será a final? Estados Unidos acho que vai estar lá, né? E aí Holanda e Suécia? Eu acho que vai Holanda. Vai ser Holanda e Estados Unidos. Eu acho que vai Holanda. Eu vi o jogo da Holanda e Itália. Jogo caço. A Holanda cresceu muito, a Holanda que é a atual campeã europeia e a Holanda tem um trabalho aí com o futebol feminino que ele é recente, mas que vem mostrando resultados assim muito expressivos. Foi campeão europeu e depois agora já está numa semifinal de Copa do Mundo. Ou seja, se não me falo a memória, é a segunda vez que a Holanda disputa uma Copa do Mundo feminina. Então, mostra que o trabalho delas está assim num estágio muito avançado do futebol feminino. E os Estados Unidos, claro, é a grande potência, é o time tricampeão mundial. E tem jogador de destaque como a própria Mega Rapnoy, né? Que ela até tem os seus problemas aí com o presidente norte-americano, falou que não vai comparecer a Casa Branca se for campeão mundial. Tem a Alex Morgan, tem grandes jogadoras que estão se destacando aí na seleção norte-americana. E eu destaco também a seleção sueca, que tem uma jogadora muito boa, que é a Black Stannis, que inclusive jogou no Arsenal, depois ela voltou para a Suécia para jogar lá. É uma jogadora, uma atacante que lembra até um pouco esse Ibrahimovic e tal, porque a movimentação dela, ela é muito intensa dentro da área, o tempo inteiro casqueando alguma bola. Então, vai ser um confronto muito disputado contra a Holanda. E tem a Inglaterra, a jogadora Lucy Bronze, que é uma lateral, que joga no próprio Lyon, que é o atual, é o grande campeão europeu. Então, a Lucy Bronze é uma das melhores jogadoras do mundo, das melhores laterais do mundo. Vai ser um confronto muito bom, porque o futebol na Inglaterra vem se desenvolvendo muito, futebol feminino, com o campeonato inglês, que realmente tem mostrado o Arsenal, o atual campeão. E todos os times grandes da Inglaterra, eles possuem o trabalho com futebol feminino. Então, isso mostra também a evolução. Cada um dos países que estão lá não estão por acaso. São países preparados e que investiram muito no futebol feminino. Até.